Num diálogo entre o Poder Judiciário e o Poder, e os poderes em geral, eu preconizo que deva haver uma deferência às leis emergenciais que vem do Congresso e os atos executivos, porque quem tem a chave no cofre é o executivo. O Judiciário não pode, eventualmente, proferir uma decisão que gere um impacto financeiro insuportável para o governo. Eu costumo dizer, não é hora de ninguém ganhar nada e não é hora de ninguém perder nada. É hora da manutenção do status quo. E por falar em manutenção do status quo, uma outra colaboração nessas relações de poderes é o Poder Judiciário conceder segurança jurídica. Isso é muito importante. O meio empresarial, os investidores, quem olha para o Brasil, olha com o olhar de quem quer segurança jurídica. E como é que se assegura a segurança jurídica? Evitando orgia legislativa. Várias leis todo dia. Em segundo lugar, estabelecendo-se precedentes íntegros, coerentes e estáveis. Na cidade de Delaware, agora tão citada nessa eleição do Joe Biden, há, segundo a revista Forbes, instaladas ali as 500 maiores corporações do mundo. Nessa cidade. Por quê? Porque nessa cidade a jurisprudência empresarial, ela é estável. O nível de litigiosidade é de menos de 2%. Porque todas as empresas, todos os negociantes, já sabem o que devem fazer e o que não devem fazer. Então, a cultura do precedente que hoje vigora no direito brasileiro, cria numa linguagem da economia comportamental, que o professor Richard Pousa chamou de capital jurídico. Esse é o nosso capital jurídico. Temos uma jurisprudência, evita erros judiciários, conduz às conciliações, à resolução dos problemas. Então, nesse diálogo institucional, o poder judiciário pode contribuir com a segurança jurídica através da cultura dos precedentes. Uau!